Sejam bem-vindos ao palco da Filarmônica de Goiás O tapetí flautista já deu o ar de sua graça Hoje é dia de mais um instrumento da Família das Madeiras Quem será que vem por aí? Fique com a gente em mais um episódio da série O Cerrado de São! Chegou o nosso gambá alboísta O aboé é feito de madeira Para tocá-lo, o aboísta precisa fazer a sua palheta Dois pedacinhos de bambu amarrados com um arame Quando ele encaixa a palheta no aboé Ela vibra Produzindo um som agudo, penetrante e anasalado Você sabia que o aboé já foi usado por alguns compositores Para evitar o som do pato? Esse instrumento também é usado para afinar toda a orquestra Pessoal, o nosso gambá alboísta está pronto para afinar a orquestra Como será que vai ficar o seu? Você pode baixar a imagem, apontar o seu celular para o QR Code ou printar a tela Depois é só imprimir e se divertir muito colorindo Não esqueça de compartilhar com a hashtag Pinte um cerrado de sons e marcar a gente Vamos continuar colorindo essa orquestra! E aí Legenda Adriana Zanotto